A palestra foi realizada no Fórum de Pato Branco e teve a participação de profissionais de áreas ligadas ao processo de adoção, como o do direito e da psicologia. A pesquisadora gaúcha, bióloga Maria Júlia Cassol, falou da influência do biológico na adoção. Para ela, o DNA não define a pessoa. O meio ambiente tem um grande peso na formação. A bagagem genética está implícita a todos nós, mas a manifestação dessas características depende muito do meio onde essa criança está inserida. Então, tirar um pouco do peso do biológico e dar o real valor à criação, aos laços familiares, a criar o vínculo do apego, a socialização. O que é importante deixar de herança? O sangue que está na criança ou a cultura e a história da família? O que é a herança mesmo? O que é a família, se não todas as histórias que se criam, a cultura, os costumes, os rituais afetivos, as festas em família? Não é isso que tem valor? Eu acho que é. Na realidade, tem muita gente para adoção e muitos querendo adotar, mas em busca de uma criança perfeita. A gente quer um filho perfeito, um filho ideal e ele não existe. Filhos biológicos não são perfeitos, não são ideais. A família, ser pai, ser mãe, ser filho, ser irmão, a gente aprende no dia a dia. É uma construção, como viver em sociedade, esse vínculo familiar também. Então, estamos com calma na hora de botar tanta coisa, categorizar tanta essa criança, esse bebê perfeitinho, perfeitinho. A gente pode estar cometendo uma injustiça muito grande, a gente pode estar fazendo uma discriminação muito grande, julgando ou condenando a um abrigo, ao isolamento, uma criança que pode nunca vir a manifestar característica nenhuma. O tema é relevante para professores e acadêmicos de psicologia. É um tema que os futuros profissionais vão se deparar no seu dia a dia de trabalho, não importa onde eles estejam. Então, é um tema muito emergente, atual. Então, momentos como eles são importantes para a troca de saberes, para o debate. Primeiro, porque promove um desenvolvimento e também porque a gente pode aprimorar o nosso conhecimento nessa área. Área que é tão emergente dentro da psicologia. O tema também é muito importante dentro do processo de adoção, ainda cheio de preconceitos. O que a gente percebe é que ainda existe uma restrição muito grande no perfil das famílias que pretendem a adoção. Então, ainda há uma preferência por crianças pequenas, ainda existe uma certa resistência em relação a diferentes raças e etnias. Grupos de irmãos, nem todas as famílias se sentem confortáveis em assumir o compromisso de ampliar, de ter uma família maior. Adolescentes também, que inclusive é uma temática que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nesse ano, tem trazido como campanha. Pensar a adoção de adolescentes também é um tabu. Existe ainda muita dificuldade das famílias se sentirem confortáveis em uma adoção, embora a gente tenha tido experiências bem exitosas aqui também, em relação a adoções de adolescentes. Então, a gente precisa debater mais, discutir sobre essas adoções necessárias, que é como a gente chama. Não são as adoções idealizadas, porque a gente tem, a nível nacional, uma demanda de adolescentes, crianças com problemas de saúde e outras demandas que não estão dentro do contexto do que as famílias esperam ou idealizam na adoção. Então, a gente precisa pensar a adoção de forma mais real. Obrigada. 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 Obrigada.